Preste atenção nessa notícia. A terra tremeu em Rubim, no Vale do Jequichonha. Ué, Cruz Credo. Ué! Aí não, ué. Câmaras de monitoramento gravaram momentos de um tremor de terra na cidade. O último havia sido registrado em 2018. O agente regional da 15ª Regional de Defesa Civil, Teófilo Elias, vai contar sobre isso aí. Foi detectado um abalo sísmico, esse sendo registrado pelo Instituto Sismológico da USP na magnitude de 3.0. Porém, não havendo danos humanos e nem materiais no município, as Defesa Civil, Estadual, Municipal e Polícia Militar continuam acompanhando e dando o suporte necessário ao município. Misericórdia! Aí não, ué. Me assusta, né, menino? É, é.